Hoje é o Dia Internacional da Mulher e para garantir mais assistência a elas, um acordo assinado hoje vai permitir assistência jurídica a mulheres em situação de violência aqui no Brasil e também no exterior. No Brasil existem atualmente cerca de 500 mil pessoas encarceradas. Destas, 36 mil são mulheres. Em 12 anos, o crescimento carcerário feminino foi de 256%. Além de jovens, a maioria das mulheres presas possui baixa escolaridade, é mãe, chefe de família e 35% delas ainda não foram julgadas. Nesta sexta-feira, foi assinado um acordo que pretende aumentar a assistência jurídica para elas. Nós temos que dar dignidade e criar condições para que essas pessoas, em querendo, não voltem a delinquir, que sejam plenas na sua condição humana. O acordo prevê também apoio a mulheres processadas por sequestro internacional de crianças, vítimas de tráfico internacional e estrangeiras em situação de prisão. Elas têm filhos que nascem nesses relacionamentos, elas precisam voltar para o Brasil, elas já não querem mais viver lá. E essas crianças, elas têm a guarda, o poder familiar é de ambos, do pai e da mãe. Só que elas estão presas a uma nação que elas já não querem mais ficar. E muitas delas se desesperam, pegam suas crianças, vêm para o Brasil e são processadas por tráfico internacional de crianças. É extremamente importante o significado disso aqui. Não só porque nós atuaremos para garantir os direitos dessas mulheres, não porque elas são mulheres, mas porque elas estão em situação de vulnerabilidade. Foi anunciado ainda o balanço anual do Ligue 180, que recebe denúncias de violações dos direitos das mulheres. De janeiro a dezembro de 2012, foram computados 732.468 registros. Destes, 88.685 foram relatos de violência, 50% com risco de morte, 39% de denúncias de espancamento e 2% de relatos sobre estupros. Os municípios com média de 5 mil habitantes foram os que mais fizeram ligações na central de atendimento. Entre as unidades federativas, o Distrito Federal liderou o número de denúncias, seguido pelo Pará e pela Bahia. As mulheres estão denunciando mais, mas eu ainda acho que é pouco a denúncia. É pouco em relação, porque o que sai no jornal são casos muito emblemáticos. A minha preocupação grande é com aqueles casos que não saem no jornal. E a minha preocupação grande é com os que mais fizeram.